Você está ouvindo o Eco Tributário, seu podcast com as novidades mais importantes que aconteceram na última semana, nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Esse programa está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. Um oferecimento EcoNet Editora. A informação por completo. Bom dia para você que está nos ouvindo. Está no ar o Eco Tributário. Quero agradecer a sua audiência em mais esse episódio. Eu sou a Mariana Adal Negro e apresento o seu podcast semanal para todo o país. O episódio de hoje vai tratar de um tema bem importante. Discriminação da mulher no mercado de trabalho. Mais especificamente, as mulheres que são mães. Nos últimos dias, saiu na mídia uma notícia que deixou principalmente nós mulheres muito incomodadas. E para conversar comigo sobre isso, estou aqui com a Pamela Nassar, que é consultora trabalhista aqui da Econet, e que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o caso. Bom dia, Pamela. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Mari. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite, Mari. Pamela, eu quero começar contextualizando essa injustiça que uma mulher do Espírito Santo sofreu na última semana. Você pode explicar para os nossos ouvintes qual foi essa notícia? Claro, Mari. Vamos contar tudinho. Bom, saiu uma notícia recentemente, onde uma mulher postou no LinkedIn uma discriminação que sofreu em uma entrevista de emprego. Discriminação em que sentido, Pamela? Por ser mulher? Isso mesmo, Mari. Ela postou o print de uma conversa no WhatsApp com o recrutador, onde o profissional atrasou mais de três horas para a entrevista online dela e não quis reagendar. Quando ela disse que não poderia realizar naquele horário, pois tinha se programado para as oito da manhã, conforme eles tinham combinado, e já eram onze, quando ele quis iniciar a entrevista por vídeo. Ele atrasou três horas e queria fazer no tempo que ele podia, então? Que desrespeito. Um desrespeito mesmo. Nos prints podemos ver que o recrutador diz a seguinte frase, abre aspas, E ela, com muita paciência, explica que não poderia mesmo participar naquele horário. E então ele diz, abre aspas, Nossa, que absurdo! Isso foi claramente uma discriminação. Com certeza, Mari. Mais que isso, foi uma infração da Lei 9.029 de 1995, que diz no artigo 1º, É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Pâmela, deixa eu só dar um recadinho e já retornamos a esse papo. Pessoal, eu vou deixar o link das notícias aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma lida, verem os prints da conversa, beleza? Agora podemos voltar para a conversa. Pâmela, conta pra gente um pouquinho mais sobre a questão legal desse caso. Se acontecer algum tipo de abuso, situação vexatória ou discriminatória, é possível pedir indenização na justiça por danos morais na área trabalhista. O artigo 391 da CLT proíbe que se utilize como justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho o fato da mulher ter contraído o matrimônio ou de estar grávida. A mesma proibição prevalece para que o empregador use esses argumentos como critério para a não contratação de mulheres. E esse recrutador fez algo muito grave ao ter essa atitude. Começando por uma questão ética quanto ao atraso, né? Ninguém merece atrasar uma entrevista de emprego. Com certeza, Pâmela. E tem algo na lei que ampare essa mulher? Tem sim, Mari. A legislação trabalhista veda toda a prática de discriminação em qualquer fase do contrato de trabalho. Inclusive na fase de recrutamento e contratação, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Outra questão é sobre denúncias, sendo que a funcionária pode denunciar situações de discriminação no trabalho através dos canais de denúncia dentro da própria empresa. No caso de já estar trabalhando, né? E não na etapa de recrutamento. E a inspeção do trabalho do MTE tem uma área própria para enfrentamento dessas práticas, que é a Coordenação Nacional de Combate à Discriminação e a Promoção da Igualdade de Oportunidades no Trabalho. O canal de denúncia é denuncia.site.gov.br, onde a funcionária pode relatar os acontecidos e eles tomarão as medidas cabíveis. Ah, que legal! Então existem opções de denúncia. Existem sim, Mari. E falando sobre o direito das mulheres quanto à maternidade, outro ponto bem importante de mencionar aqui é sobre a exigência de teste, exame, perícia, laudo ou qualquer outra coisa para comprovar se a mulher está grávida. Isso é proibido por lei. O empregador não pode solicitar à mulher esse tipo de declaração. A Lei nº 9.029, de 1995, considera um ato discriminatório do trabalho da mulher. Isso também está presente no artigo 373-A da CLT. Olha, bem importante. Se a empresa não pode exigir exames que comprovam isso, imagina só a gravidade da fala que esse recrutador teve com essa mulher. Bem isso mesmo, Mari. E tem um programa do governo que é muito legal. É o Emprega Mais Mulheres, onde a Lei nº 4.457, de 2022, institui uma série de medidas que amparam mulheres que são mães e as que não são também. Olha só, mais uma garantia para nós mulheres. Exatamente. São avanços para que possamos acabar com casos como o dessa mulher que expôs a situação discriminatória que viveu, que infelizmente não foi um caso isolado. Com certeza, Pamela. E depois que esse caso ficou famoso, várias outras mulheres começaram a contar casos muito parecidos. Sim, Mari. Isso só mostra que é mais comum do que a gente imagina. Que triste isso. É como se o filho tirasse a capacidade profissional dessa mulher, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem isso mesmo. É como se ela não cumprisse os requisitos da vaga só por ter um filho. E tem toda essa questão que muitas empresas ainda preferem contratar homens para evitar uma possível gravidez ao contratar uma mulher, né? Isso é verdade. É uma luta diária para mudar essa situação. Mas seguimos buscando amparo e justiça para que os casos como esse não aconteçam. É um trabalho de conscientização. Com toda a certeza, Pamela. Mari, e uma coisa muito legal que também saiu na mídia, é que depois que esse caso viralizou, essa mulher conseguiu um emprego apenas dois dias depois. Que notícia boa. Isso mostra que existem empresas com esse compromisso de respeito e igualdade, né? Isso mesmo, Mari. A gente espera que esse tipo de empresa seja a totalidade, sem fazer separação de pessoas por suas características ou escolhas de vida, que nada tem a ver com o seu lado profissional. Seguimos torcendo para que esses casos sejam cada dia menos recorrentes e que essas mulheres que já sofreram esse tipo de discriminação possam ser acolhidas por empresas que as respeitem. Pamela, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast e agradecer por todos esses esclarecimentos que, com toda a certeza, foram muito úteis. Imagina, Mari, eu que agradeço. E fico à disposição para mais conversas como essa quando quiserem. Maravilha! Te espero aqui em outros episódios, então. Pessoal, antes de terminarmos o episódio de hoje, temos um recadinho bem importante da professora especialista, Paola Batista de Lima. Olá, eu sou a Paola, professora da Iconete Educacional e venho hoje aqui para te fazer um convite. Pensando em ajudar você, que está aí muito atarefado com todas as obrigações acessórias federal, estadual e trabalhista e que ainda não conseguiu tirar um tempo para se aprofundar no assunto EFD-REINF, A Iconete Educacional vai disponibilizar um curso ao vivo totalmente gratuito. Isso mesmo, um curso grátis, free, gente, na faixa. Afinal de contas, você sabe o que é a FD-REINF? Já sabe o tratamento das retenções federais na REINF e também na DCTF Web? E as remunerações pagas à pessoa física? Quando vão no E-Social e quando vão na FD-REINF? Será que posso compensar todos os débitos federais na DCTF Web? No dia 21 de setembro, começam a valer os novos eventos da EFD-REINF. E aí, você está preparado? Serão três horas de curso grátis sobre a REINF e com destaque sobre a DCTF Web. Vou deixar o link de inscrição aqui na descrição para você garantir já a sua vaga, combinado? O episódio de hoje fica por aqui, mas espero a sua companhia no próximo programa. Ótima semana para você! Esse programa e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. E claro, aquele lembrete clássico. Siga e conecte nas redes sociais e ative as notificações. Assim, você fica sabendo logo que sair o nosso podcast semanal e também os nossos vídeos e conteúdos diários. Um grande abraço a todos e até semana que vem! Você ouviu o Eco Tributário, seu podcast com as novidades mais importantes que aconteceram na última semana. Nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Um oferecimento, Econet Editora. A informação por completo. Econet Ernest Captioning Econet predicting Obrigado.